E aí pessoal, como é bom ver vocês de novo? Nessa semana a equipe do Mobile Legends vai trazer pra você um novo herói, Nathan, o andarilho do espaço-tempo. Nathan veio do futuro. Para salvar a Terra do Amanhecer da destruição aparentemente inevitável, ele voltou no tempo, chegando à Terra do Amanhecer como a conhecemos atualmente. Agora a máquina do tempo que Nathan inventou é o seu núcleo de poder no campo de batalha, o que lhe dá uma produção de dano inimaginável nunca visto antes. Espere que eu vejo as esperanças mais amigas. Passiva. Teoria de tudo. Cada vez que Nathan atinge um inimigo com uma habilidade, ele ganha um acúmulo de desordem, podendo acumular até seis vezes, o que faz com que os projéteis do ataque básico voltem ao mesmo tempo que aumentam sua velocidade de ataque e movimento. Primeira habilidade. Superposição. Nathan atira uma densa massa de energia, causando dano aos inimigos ao longo do caminho. Segunda habilidade. Interferência. Nathan lança uma força gravitacional repelindo os inimigos em seu caminho. Ao atingir o ponto-alvo, essa força explode e afasta os inimigos próximos. Ultimate. Entropia. Nathan invoca um clone reverso de si mesmo à distância. O clone reverso copia todos os movimentos e ataques de Nathan de forma reversa. Nathan pode atravessar o clone a cada dois segundos. Na fase de rotas, ative a segunda habilidade, Interferência, a fim de empurrar para trás e controlar os inimigos, aumentando a taxa de acerto da primeira habilidade, Superposição. É possível causar mais dano usando seu ataque básico e drenar a vida do inimigo com o bônus de velocidade de ataque fornecido pela sua passiva. Durante as lutas em equipe, comece usando a Ultimate Entropia para convocar o seu clone reverso. Então, ative a primeira habilidade, Superposição, para acertar o máximo de inimigos possível, ganhando acúmulo de passiva e aumentando o dano de seu ataque básico. Além disso, você pode usar a segunda habilidade, Interferência, para controlar múltiplos inimigos e causar dano massivo de forma consistente. Como podemos ver, Nathan está sob nossa torre, eliminando minions e enfrentando três oponentes. Nosso aliado Tigreal sai da moita e consegue usar sua Ultimate nos três inimigos. Nathan agora lança sua Ultimate para o lado, invocando seu clone, e segue com a segunda habilidade para controlar os alvos. Ele acumula sua passiva com a ajuda da primeira habilidade, e então pode começar a causar dano extremo com seu ataque básico. Enquanto isso, o inimigo Paquito se aproxima dele. Nathan usa a segunda fase da sua Ultimate para se afastar. Ele causa dano continuamente e elimina perfeitamente todos os inimigos no final. E esse é o nosso novo herói, Nathan, o andarilho do espaço-tempo. Para saber mais sobre jogabilidade e táticas do Nathan, fique ligado na Academia de Heróis e Rumo ao Mítico. Até a próxima! Nos vemos na Terra do Amanhecer!